Olá pessoas do Mundo e Rebores, eu sou a Nicole Dias, sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Hoje vocês vão estar aqui a fazer um unboxing muito especial, que é da minha Nintendo Switch Elite, a minha entrada aqui no mundo da Nintendo Switch. Eu tive a sorte de conseguir este Nintendo num passatempo dos meus jogos, em parceria com a Nintendo de Portugal, e fui vencedora no passatempo do Mythopia e vou agora fazer um unboxing de tudo o que estava no pacote, porque foram além da consola, foi o Mythopia e foi ainda uns brindes, então eu vou abrir tudo aqui para vocês, para vocês verem o que é que lá estava e bora lá! Ok, vamos lá ao unboxing da minha primeira Switch. Eu nunca abri uma Switch na vida, estamos aqui em Switch nos eventos e nas apresentações e tudo mais. Ok, temos aqui um, ok, verem. O que é lindo? É um especial! Oh my God! Oh my God! É tão suave! É toda boa, é suavezinha! Ok, já vamos ligar, calma. Vou lá aqui mais acima, vou ficar à vista e vamos agora ver o que é que a resta das coisas estão na caixa. Temos aqui um manualzinho de instruções. Acho que bem. E o carregador. Ok. Senhor carregador. Vamos ver então o que é que é que estes brindes são, né? Um porta-chaves do Legend of Zelda. Vou colocar um linkzinho aqui. Postais, ok. Temos um postal holográfico do Monster Hunter Rise. E dois postaisinhos de Animal Crossing. Isto! Uma steel case de Monster Hunter Rise. Ok, vamos abrir a steel case. Só a mesma steel case vazia. Mas a steel case é muito bonita. Vai. Que nice. Ok. E o mitopi. Portanto sim. Já tem um no selo. Tem casca. Ok, para lá tem que ar-se suave para o que eu não fiz. Acima. Tem que configurar tudo. Ok, temos que configurar tudo. A configuração inicial está concluída. E agora é igual a ser como titular de usar a console e instalar os jogos, ir ao eShop. Tudo. Bora lá. Bem pessoal, foi este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabem. Deixem o vosso like. Adicionem o meu friend code. Sejam meus amigos na Switch. Até ao próximo vídeo. Até à próxima. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho